Música 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 Bom dia. Bom dia. Bom, eu queria agradecer a presença de cada um, de cada um aqui hoje, no sábado de manhã, que parece que deixa um pouquinho churroso, e quando chove a gente gosta de ficar em casa, né? Mas eu queria muito agradecer quem saiu de casa hoje para a gente conversar aqui sobre política, né? Há 22 dias da eleição, a gente está bem pertinho. Eu queria agradecer muito A presença de cada um De cada uma de vocês aqui Num sábado de manhã Pra gente conversar Pra falar um pouco de política Todos vocês aqui praticamente Já me conhecem Já estiveram comigo Já sabem um pouco do nosso trabalho E eu quero dizer que eu tenho muito orgulho Muito orgulho de alguma forma Cada um de vocês Acreditar e confiar no meu trabalho Que não é só meu Eu trabalho de uma equipe Seja a equipe que bota a mão na massa No dia a dia aqui do mandato Seja vocês Que também eu considero Parte da nossa equipe Porque de alguma forma Fazem a vida das pessoas Melhorar aqui em Salvador Aqui na cidade de baixo Tá caindo aí Bota pro lado Eu costumo dizer gente Que nessa época de eleição Eu tava vindo agora E aí uma pessoa me mandou Uma mensagem assim Eu disse André Você terminou um lugar Não vou dizer aonde E aí um comerciante Ele pediu um negócio Que é uma coisa pequena Eu até falei que ia fazer Mas você demorou Já chegou outro Aqui vai fazer Eu falei Não tem problema Deixa ele fazer Depois da eleição Também não me preocupe Porque eu sei que o outro Vai sumir Eu tenho certeza Que não vai aparecer mais Não é se você quer acreditar Em que apareceu 20 dias antes da eleição Que durante 4 anos Não deu as caras aí Você pode Eu mando leilão Viu gente Ah não sei quem Tá me dando uma arma Eu falei lá com ele Pode ir Não tem problema A vida é assim A gente faz escolhas E a minha escolha é Fazer política De uma maneira diferente Mesmo que isso Faça com que a gente Pega alguns votos Por aí Mas esses votos Talvez nunca fossem Nossos mesmo Eles eram de quem dá mais De quem oferece mais É a política Que a gente tá nesse contexto Que a gente vive Reclamando da política Que a política é ruim Que só tem gente Que não presta Que não sei o que Mas no final das contas Eu faço a pergunta A política é ruim da onde Gente O que me diz aí Que não se vai da onde Vem? Vem da onde? Vem daqui ó Do meio da gente Vem de Marte? Vem da Lua? Hein gente? Não vem né? E aí você fala Que a política é horrível Que não presta Só tem gente Que tem no que é ruim Mas a galera sai daqui Do meio da gente Eu não nasci em Marte Eu não nasci na Lua Eu sou aqui E aí a gente faz Às vezes como eleitor Uma escolha Que só faz alimentar esse ciclo Que a gente diz que é ruim E aí a pergunta que eu faço Vale a pena alimentar esse ciclo? Se depois Na eleição O cidadão se pica Some Não aparece mais Você fala Ah, eu voltei no cara Eu quero aqui Ele sumiu Ele desapareceu E aí? Eu gosto de falar aqui Que 95% das pessoas Que tiveram conosco Na última eleição Estão conosco hoje Por que? Porque a gente passou por lá Conversou com as pessoas Depois da eleição A gente voltou Eu vou te dar o exemplo Aqui do Tic Tac Talvez seja o primeiro O primeiro intervenção Que a gente ajudou A fazer Na cidade baixa A galera do Tic Tac É uma galera também Que já estava ali Meio Provavelmente Me escaldada de político Toda hora apareceu alguém Cheguei lá também Já nasci Já se conhecia Mas Desconfiando O nosso problema Que é uma rampa Eu falei Rapaz E aí tem uma característica Que eu sempre faço Eu não prometo Eu não vou ter certeza Que sabe que eu não prometi O que eu digo Eu assumo um compromisso A gente vai correr atrás Me elegi Primeiro lugar que eu fui Depois da eleição Eu fui lá Eu falei Vou trazer aqui A vice-prefeita Vice-prefeita foi Olhou É realmente Não vai ficar Do jeito que está Hoje estava Uma rampa Uma escada A gente estava Trabalhando no parque marinho A gente faz ação De limpeza de praia A gente está sempre lá Junto Nos momentos difíceis Nos momentos alegres Quando precisa Vai acionar o vereador Vai bater na porta A porta vai estar aberta Para a gente procurar Eu sempre digo Posso resolver tudo Porque eu não tenho Caneta A gente vai resolver Todos os problemas Do Salvador Mas você vai ter Alguém vai brigar Junto E essa é a missão Que eu sempre me coloco Vamos trabalhar Para conseguir Os problemas E assim a gente começou A caminhar no mandato E hoje A gente tem aqui uma rede De pessoas Projetos Iniciativas Que transformam A vida das pessoas Aqui gente Ninguém recebeu Um relato Eu sou diretora Da federação De remo E eu quero agradecer Esse menino aqui Ele trouxe Pessoas da minha família Que não gostam De política Não gostam de política Mas eu pedi Minha neta ali Vovó Não vou não Minha filha Vá Me dê essa força Então assim André Fraga É uma pessoa Que eu acho Que merece Muito O nosso apoio Porque André Fraga Trabalha Para o meio da comunidade Agradecer pelo Remo O que ele está fazendo Ele está me acompanhando Tem mais de dois anos Tentando resolver Todos os problemas Dos clubes E da nossa raia E eu me sinto Orgulhosa De fazer parte Do seu time Viu André? Obrigada Eu queria dar uma parabéns Eu sou morador Da Liberia E há 70 anos atrás Eu morei aqui Na Rua do Fogo E o destino Que eu e André Se encontrassem No bairro Quando eu saí daqui Do Chiep Há 50 anos Que eu moro no Chiep Ou seja Vivi 38 anos aqui E 50 lá Mas onde está meu coração? Em Tapajipe Não foi para o Chiep E quis o destino Que a gente se batesse Eu trabalhei pela lagoa Que tem lá Embaixo Lá na minha casa Eu moro no alto No Chiep E tinha uma lagoa Lá embaixo Que estava seca E os peixes Morreram todos E eu estava sentindo Para salvar esta lagoa Eu lhe foi Mostrei tudo E vocês precisam ir lá No Chiep E ver Chama-se Lagoa dos Pássaros Ela Tem um lado A lagoa do dinossauro E do outro Lagoa dos Pássaros É lá Que a gente É domingo Eu vou começar A sentar Já apreciando os Pássaros E se batendo lá Uma coisa linda Vocês vão conseguir Quem não orou? Porque ele prometeu Quando ele não era político Eu não vou arranjar Um por dia Se possível Eu vou arranjar Cinco, seis Aqui é o que? Franz, que você dizia Que ele é remador Até hoje Rema aqui Do nosso dia Que eu cheguei lá Você está fazendo o que aqui, Franz? Estou remando Mandou o vídeo dele remando Obrigado, Franz A lagoa é a lagoa dos Pássaros Que hoje é um parque Quem não sabe Quem não conhece Vai na vida conhecer Eu fico muito bonito o projeto E ele é um dos guardiões Toda semana Me manda para o problema de lá Para a gente tentar resolver Eu vou resolver Olá, pessoal Bom dia Nasci de Pirata Na cidade de baixo Nas 62 anos Eu nunca presenciei Um vereador Chegaste na cama Até o longo dos quatro Ondas e voltasse Retornasse para o local Onde ele foi lá Já pediu o voto Eu sou do Largo de Roma Nado no Tic Tac Paredão Minha equipe do Tic Tac Paredão Não está lá Sou o Salvador Já pedi o voto Para os colegas do Salvador Já pedi o voto Para eles Minha família Explicando o porquê Eu estou pedindo o voto A necessidade desse voto Para continuar esse trabalho O que é que ele fez Ele deu continuidade Ele marcou a presença Eu agradeço a ele Porque ele esteve presente O que é que nós fazemos Alguém pede o voto Para o governador Nós damos por algum motivo Para avisarem com alguma coisa E nunca vemos A gente não vê o governador Ou ele vai lá uma vez na vida E aparece E porque alguém pediu Chegou lá E foi embora Ele foi lá Contribuiu com a presença dele Que é muito importante Porque é ser desconfiante Quando que é uma pessoa pública Porque não tem jeito Tudo nessa vida é política Não tem jeito Política mais que esporte Política mais que É tudo Então ele foi lá Contribuiu Porque nós precisávamos De levar As pessoas do PCD Os deficientes Para a água Que não tinha condições E carregassem Os pessoas E botavam a água Ele conseguiu Através dele Do perfeito Na época Da Cacete Neto Do vice-prefeita Da Caúde Foi bastante pertinente Foi ótimo Por isso que eu volto E volto Minha família E volto Os meus colegas Principalmente O Tic Tac Peretão dele Rapidinho Meu nome é Divão Eu sou responsável Pela ONU Parceira da Alegria Junto com a Alegria Que está ali Há ONU Tem 20 anos A gente tem trabalho De educação Com as crianças E tem um trabalho Muito forte Que é na área De ciclismo Que a gente treina Crianças Para a competição E faz doação De bicicletas Todo ano Entre 100 e 150 Bicicletas Que são recuperadas Por nós Então o André Entrou Para a gente Agora É o primeiro momento Que eu estou com o André Dando esse apoio Porque durante 20 anos Nós nunca levantamos A bandeira De nenhum candidato E a gente queria Que fosse alguém Em algum momento Que tivesse a surgir Que tivesse a nossa identidade Que compactuassem Com todos os sentimentos E todo o trabalho Que a gente desenvolve E quando a gente Foi conhecer o trabalho De André A gente veio Que se identificava Conosco E então A partir daí A gente passou a conhecer Melhor E trabalhar juntos Principalmente por causa Do ciclismo Que o André Também tem uma pauta Muito forte Que é a minha área Também Então o pessoal Está aqui rapidinho Para falar para vocês Primeiro que eu agradeço E o André Pelo apoio Porque assim Quando você pensa Que eu estou te ajudando Na verdade Você está me ajudando Porque se eu tenho Um candidato Que ele fala por mim Ele me representa Para mim é muito importante Principalmente Que aqui tem um trabalho Social Que ele sabe muito bem disso Bom dia Comunidade Tapajé Meu nome É Wellington Apelidado como Gote Sou jogador de futebol Trouxe até um colega Rio e Nilson E isso aí A gente vai Levar o nosso pensamento Em primeiro lugar Ao Todo-Poderoso Que ele vai fazer Aqui Em todo lugar Fechando os olhos Vamos agradecer a Deus Pelo que ele fez Na nossa vida O que ele vai fazer Um minuto só E vou orar O que vai acontecer aqui E na eleição O que vai acontecer É toda a tua vontade Tudo bom E nós Eu sou do mundo E aqui Meu pai Estamos apresentando A nossa comunidade Nosso amigo André Fragas Uma pessoa que chegou No bairro da gente Com simples Humildade Estava faltando a luz A Praça do Papalhado Estava toda Toda Apagada Toda entrega As baratas Entendeu? Só tinha o que? Assalto ali Na praça Da nossa comunidade Entendeu? A gente não podia Se envolver direito Tinha vezes As crianças Estavam ali treinando Tinha tirou Teio Lá tudo escuro A gente baixava As crianças Aí ele apareceu Um anteprago Um homem Amando de Deus Na nossa vida Aí um homem Que tinha o que? Uma humildade Um coração Que aí chegou lá E falou Pessoal Você tá trabalhando No escuro Aí encontrou Pessoal Que não Os caras levam a luz Aqui O negócio todo Aí Ah Vamos conseguir a iluminação Aí ele trouxe a iluminação Pra gente Isso a gente agradece A Deus E hoje Trouxe o que? A reforma O homem que trouxe A reforma Pra que a cidade Baixa E pra Praça Tapajig E por isso Nós estamos aqui Agradecendo a Deus Em primeiro lugar E depois As pessoas que vêm E Deus manda as pessoas A nossa vida E essa Muito boa Muito obrigado André Praga Obrigado Bom dia Bom dia Eu sou Gabriela Da Féu CBX Não poderia deixar A oportunidade de passar Pra agradecer Mais uma vez André Agradecer várias vezes Ontem no podcast Que a gente fez Também tá lá Os agradecimentos Pelo apoio de André A parceiros da alegria Que me empol Com André Praga Eu levei a proposta Da Feira CBX Que é a feira Que acontece aqui Na Cidade Baixa Em prol das mães É assim como tudo Termina no ambiental As mães E as mulheres Também É a base Que sustenta Pra que tudo aconteça Na nossa sociedade A gente sabe Que na Penicel E Tapajig A gente tem uma necessidade Muito grande Desse apoio Com as mães Então a Feira CBX É esse espaço Abraçado por André Acolhido por André Que vem Proporcionando a gente Estar dentro das praças Da Cidade Baixa Levando a oportunidade De geração de renda Para as mulheres Então a gente não faz Só a Feira Nosso objetivo Não é lutar com a Feira Nosso objetivo É que a Feira Seja um espaço Para que essas mulheres A maioria delas Mães atípicas Que tem seus filhos Em casa Cuidadora Que não pode sair Para o mercado de trabalho Tem um espaço Para levar o seu negócio Mostrar o seu produto Entender que ela tem Uma rede de apoio Para ser acolhida Que ela tem um lugar Para aprender Através de conhecimento Através de informações E capacitações E assim Só agradecer Porque André Foi esse incentivador Várias vezes eu tentei Desistir Ele Pera aí Esse é cálculo E a gente vai resolver isso aí Então assim Gratidão André E toda a equipe Que coitada Eu menti Porque são eles Meu alvará Para a Feira Vai a toda séria E aí como é que tá Mas eles estão ali Apoiando junto com a gente Para que a gente não desista Para que a gente seja Esse espaço Para trabalhar empreendedorismo Reutilização dos materiais Que são recolhidos De resíduos De paz Porque muitas artesões Vivem desse material Das cooperativas E a gente está aqui Para acolher vocês E também Para continuar dando apoio Então a França BX As mais lucidas empreendedoras Agradecem Todo apoio que você deu E a minha família Está colada Para que a gente possa Continuar com o André Aqui na Cidade Baixa E em Salvador também Eu tenho 21 anos De filiado ao Partido Verde 21 anos Tenho 40 anos de idade Ou seja Mais da metade da minha vida Eu tenho filiação partidária Já me convidaram Para ir para outro partido Já me tentaram Até me tirar do seu evento Mas eu falei Daqui eu não sabe Primeiro porque eu acredito Na bandeira que eu defendo Partido para mim Não é negócio de Cada eleição você está com um Não é aquele camisa Que você abre o armário E se for Ah hoje eu vou usar camisa aqui Porque o Partido Verde Porque o Partido Verde É em tese Um espaço que as pessoas Que pensam parecido Se encontram Então quem pensa Quem gosta do meu Onde está no Partido Verde E é lá que eu me sinto bem E é onde eu acredito Que a política deve ser feita E nesse período E nesse período gente Eu passei por muitas desilusões É normal Uma vida é assim né Você não vai Tem Tem só coisa boa na vida Mas aí quando eu tive a oportunidade De virar vereador Porque eu fui eleito Para isso Na campanha já Eu falei Eu não vou Eu não vou Fazer O que outros fizeram E desiludiram Tanta gente como eu E já fui desiludido Por outros terminados Eu não vou fazer isso E aí é muito mais difícil Mas nós trabalhos Mas a gente faz diferente Faz um esforço Para fazer diferente E consegue Perde alguns votos Pelo caminho Mas ganha outros E aí são esses outros Com quem eu quero Caminhar Tem 4,3, 4,3,2 Que isso No dia 6 de outubro Daqui pra frente Vamos conquistar a gente Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo